Sabe o que é um saco? O TikTok é banir conteúdos, deixar de enviar conteúdos que são interessantes, que podem edificar vidas, ou que até mesmo são engraçados, inofensivos, tirar da conta, não enviar pra ninguém. Ontem eu postei um vídeo de nada a ver, mas tudo bem, foi excluído. Tudo bem, concordo, beleza, tinha uma foto minha criancinha lá e tal, que não é legal ter, beleza, entendi. Mas aí eu rodo o For You e começa a aparecer um monte de criança fazendo um monte de coisa ilícita, e tudo isso pode, né, TikTok? Tudo isso pode, essas coisas você viraliza. Eu não consigo entender esse aplicativo, onde a prostituição dá view e qualquer outro tipo de conteúdo, não. Então, você tem que escrachar pra ser engraçado, eu prefiro isso aí. Não faz sentido ter um monte de seguidores e meus seguidores não receberem meus vídeos. Faz sentido pra você? Pra mim não faz. Só um desabafo.